Os jovens tentam roubar um carro, só que o dono do carro é um sargento da polícia militar. Ele reagiu, houve troca de tiros. Um dos bandidos foi morto e o outro foi ferido. Este segurança, que prefere não se identificar, conta que estava passando pela rua Ravena, no residencial Eldorado, quando ouviu o barulho dos tiros. Eu escutei o tiro, aí imediatamente o sargento reagiu, atirou, o outro garopeiro caiu, o outro tentou correr, aí ele saiu derrapando na moto, correu para lá e o sargento gritando que era a polícia. As marcas dos tiros ficaram no vidro do carro e na lataria. A bala também acertou o muro deste condomínio. Antônio Elton Monteiro, de 19 anos, foi baleado e morreu na hora. Minutos antes, a dupla assaltou este posto de combustível que fica no setor Rio Formoso. Na hora estavam dois frentistas e o gerente. Os ladrões entraram armados e anunciaram assalto. Em seguida, pegaram todo o dinheiro que estava no caixa e saíram em alta velocidade por esta avenida. O posto fica a menos de 100 metros de onde um dos assaltantes foi morto. A vítima do assalto, que é policial militar, não teve ferimentos. Segundo este PM, durante a troca de tiros, a reação do militar foi de legítima defesa. Eles anunciaram o roubo e o sargento reagiu e eles também reagiram tirando no sargento. O crime chamou a atenção de quem passa pelo local. A região é residencial, com prédios e condomínios. A testemunha, que viu a tentativa de assalto de perto, disse que a cada dia o cidadão está mais inseguro. Os que trabalham, são cidadãos que vivem, estão presos e os bandidos são. Olha gente, isto mostra, sabe o quê? Que bandido não se aposenta, morre cedo, serve de alerta para aquelas pessoas que estão entrando no mundo do crime. Porque na verdade é um efeito cascata, começa com o uso de entorpecentes, começa com o uso de drogas, aí começa a roubar para poder sustentar o vício e termina aí, termina com morte. Ontem nós mostramos que um policial também reagiu a um assalto e acabou matando um bandido. Isso serve de alerta para você que está aí do outro lado assistindo o nosso programa. Gente, voltando... Tchau.